Música No dia 1º de maio, o canal TV Agro postou uma reportagem sobre o plantio de milho com capim na Fazenda Planalto, no município de São Miguel do Passa 4, no estado de Goiás. Falamos sobre as vantagens dessa integração lavoura-pecuária, ou melhor, milho com capim, lá na Fazenda Planalto. E também falamos da produtividade da silagem. Foi de 55 toneladas por hectare e o pasto saiu a custo zero. Foi um excelente negócio para o produtor. Na época, o pecuarista teve um lucro de 25 toneladas por hectare, simplesmente porque o ponto de equilíbrio eram 30 toneladas por hectare. Ou seja, com 30 toneladas, ele pagava tudo, não ganhava nada e saía elas por elas. Mas acontece que o resultado foi tão bom que ele teve de lucro 25 toneladas de milho, ou melhor, de silagem por hectare. E aí o pasto ficou a custo zero. Pois bem, três meses após a colheita, o resultado é esse. Pasto verde. Hoje, dia 1º de agosto, dia que esse rebanho de fêmeas da raça Senepol está entrando no piquete onde foi plantado milho com capim. E o resultado é esse daqui, verdinho. Portanto, 90 dias depois da colheita do capim. A média de lotação dessa pastagem hoje é de duas uás por hectare. E o pecuarista vai ter aqui na sua propriedade pasto verde por aproximadamente mais dois a três meses. E agora eu vou conversar com o Marco Elísio Nunes Cunha. O Marco, ele é o proprietário aqui da fazenda Planalto, onde foi feito esse trabalho, esse plantio de milho com capim. E o resultado é esse. Ô Marco, parece que a coisa funcionou bem, né? Apesar de alguns problemas de condições climáticas, né? Com certeza, Toninho. Apesar de a gente ter plantado o milho um pouco tarde, foi plantado dia 17 de janeiro, a gente teve uma produtividade boa em silagem, por volta de 55 toneladas por hectare. Hoje é 1º de agosto, nós estamos entrando com os animais aqui e o pasto está verde. Não está aquele verde mais viçoso e não deu uma altura tão grande, porque depois da colheita teve uma chuva, mas como aqui a região, a altitude é 850 metros, então, e veio uma frente fria, então isso atrapalhou no desenvolvimento do capim. Mas nós temos dia 1º de agosto, pasto verde, os animais entrando no pastejo. Bom, em contrapartida, você tem outras pastagens aqui na sua propriedade, que também foi utilizada esse, vamos dizer, esse consórcio, milho com capim, e os resultados são muito bons. Tanto é que você tem pasto sobrando aqui, né? É, a grande vantagem de se fazer a integração lavoura-pecuária, que é o que a gente faz aqui, é que a gente consegue ter uma pastagem com valor nutricional melhor, uma qualidade de matéria seca maior, né? E um volume de massa no período de entre safra maior, que é o que a gente está podendo ver aqui hoje. Agora, Marco, tem um detalhe muito interessante nesse processo de plantio de milho com capim. Quando começar a época das chuvas, por volta de setembro, outubro, quer dizer, a condição desse pasto aqui vai ser sensacional, né? Com certeza. Primeiro, nós temos o solo que foi corrigido, né? Então, na hora que der as primeiras chuvas, nós vamos ter um rebrote muito mais rápido, porque a condição de solo que se tem nessa área aqui, é uma condição de um solo totalmente corrigido. Então, a resposta à umidade nas primeiras chuvas, o rebrote vai ser muito mais rápido. Agora, tem um outro detalhe que eu considero muito importante para quem faz a integração lavoura-pecuária, que é a garantia de uma lotação muito maior do que condições normais, né, Marco? Claro, pensando aí em fertilidade de solo, e a resposta que a gramínea dá a essa fertilidade, se trabalha com a lotação muito maior. E o mais importante, nós temos que pensar que o custo de implantação dessa pastagem aqui é zero. Esse é outro fato importante para quem mexe com leite, para quem mexe com corte. A solução para a reforma de pasto ou recuperação de pastagem degradada é o consórcio milho-capim. Não tem outra saída. O exemplo é o Marco. A silagem dele saiu... Ele produziu 55 toneladas por hectare, o ponto de equilíbrio eram 30 toneladas, quer dizer, você teve 25 toneladas a mais, e o pasto a custo zero. E hoje, nas condições normais, ele pode colocar aí duas até três uás por hectare. É, nós estamos falando aí de 25 reais de lucro por tonelada de silagem, e nós estamos falando aí de uma pastagem de excelente qualidade, onde foi diluído o custo dessa implantação com a produção que a gente teve da silagem. Ô Marco, isso aqui é o seguinte, quem fez a primeira vez, não para mais, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Primeiro, quem faz o custo, vê que é vantajoso a gente utilizar esse sistema de produção. E pensando em termos de qualidade, não tem jeito de produzir com mais qualidade do que esse sistema de produção aqui. É, você que está nos acompanhando, se quiser ter um pasto a custo zero, um pasto de alta qualidade, uma lotação, no mínimo, dobrar a lotação animal, por hectare na sua propriedade, a saída é integração, lavoura, pecuária. Não tem outro caminho. Provavelmente, você vai continuar com isso aqui no resto da fazenda, que ainda tem alguns pastos que precisam ser recuperados, né Marco? Sim, todo ano nós vamos utilizar uma área para fazer essa integração, pensando em produção de silagem, pensando em pasto de qualidade, e fazer isso em torno de 20% a 25% anual, que a cada 4, 5 anos, a gente tem toda a propriedade reformada. E com qualidade, claro. Ô Marco, a gente observa aqui, e é visível isso, atrás, depois da cerca lá, um outro pasto totalmente seco, e aqui ainda, vamos dizer assim, de maneira geral, verdolengo, e dá para passar um bom tempo aqui nesse pasto, né? É, eu acredito que esse pasto, nós estamos no primeiro de agosto, esse pasto vai ficar verde da forma que está aqui, até mais na frente, né? Que seria o período mais crítico de seca do ano, e quando a gente compara com os outros pastos, a gente vai poder mostrar isso aí, a diferença é muito grande, lá está totalmente seco, aqui ainda está bem verde ainda o pasto. Agora Marco, me diga uma coisa, gerencialmente falando, gestacionalmente falando, você acredita que essa tecnologia, ela veio para ficar, não tem mais saída para o pecuarista, a não ser essa integração, lavoura-pecuária? Não tem, a pecuária está passando por uma transformação muito grande, e quando a gente fala em termos de resultado, em termos de custo, não tem uma técnica melhor do que essa, quando se pensa em um investimento relativamente baixo, pelo que ele produz, e em qualquer condição, você consegue produzir isso aqui, nós estamos falando em melhorar a fertilidade de solo, e em consequência disso, a gente produzir mais, no período, principalmente no período de entre safra. E aí A CIDADE NO BRASIL